É o fim de uma semana muito longa para os investidores europeus e a montanha-russa emocional do mercado financeiro não mostra sinais de um fim. Esta semana, as vítimas foram os bancos europeus com as ações balançando descontroladamente e investidores ansiosos sobre a questão das dívidas públicas. Em outra tentativa para acalmar os mercados, a França, a Bélgica, a Espanha e a Itália anunciaram a proibição da prática especulativa de venda curta de ações, a short selling. No entanto, alguns analistas acreditam que pode não ser suficiente para restaurar a confiança a longo prazo. Infelizmente, temo que a decisão não terá muito impacto. Como vimos o mercado esta manhã, o setor bancário não respondeu de forma saudável. Então, o risco é de que a queda continue na próxima semana. A França liderou o movimento contra as vendas curtas e os dados mostram que a segunda maior economia da Europa está exprimida pelos rumores de que pode perder a classificação de crédito de AAA. E o ministro das Finanças minimizou os temores. Estou muito confiante porque os fundamentos da nossa economia são sólidos, são fortes. Temos uma economia diversificada, nosso sistema bancário é dos mais eficientes do mundo. No entanto, os mercados estão se perguntando se a França e a Alemanha poderão continuar a subscrever as dívidas dos países da zona do euro que enfrentam problemas. A Itália é o mais novo país a dar sinais de pânico. E para atender pedidos de adoção rápida de um novo pacote de austeridade, o gabinete italiano anunciou que fará uma reunião na noite desta sexta-feira. O que é isso? Obrigado.